E não esquece, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, eu deixo o link do curso Desenhando Sem Dom, para caso você queira conhecer, você ir lá e clicar para ver. Tem muita coisa bacana que o Tiago te ensina lá, muito passo a passo, para te ajudar a fazer desenhos realistas incríveis. Agora, se você curte fazer desenhos de animes, também tem um curso Método Fanart que eu super recomendo para você, e um outro curso da Mayara aqui também, que te ensina a conseguir colorir de forma muito mais profissional e a criar personagens também. Clica aqui para poder conhecer todos eles, não custa nada, você vai curtir demais. Método Fanart 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Amém.